O programa Cidadania e Justiça Também se Aprendem na Escola da MB é o mais antigo programa da MB. Já tem mais de 20 anos e agora o que se percebe é que ele tem alcançado todos os estados brasileiros. Já são mais de 14 milhões de crianças atendidas pelo programa. Esses dias me perguntaram se era possível ensinar cidadania para as crianças. E o que eu respondi foi que é possível sim despertar cidadania. E é isso que os juízes do Brasil todo têm feito por meio deste programa. Conversado com as crianças, explicado, contado histórias e fazendo a diferença na vida desses cidadãos brasileiros.